. Camilas. Acorda-se. . Tudo bem. Vamos, Rapto! . Oitava prova, 50 metros livre, feminino, pré-menino. Sexto lugar, Senele Dantas Henriquez, do Olímpico Clube. Quinto lugar, Carolina Barros Lessa, Minas Tênis Clube. Quarto lugar, Isadora Muniz Silva, ao atalho, centro esportivo. Terceiro lugar, Isabela Magalhães Santana, Minas Tênis Clube. Segundo lugar, Helena Grandinete, Marcelo Minas Tênis Clube. Campeão da prova, Gabriela Paz, puro academia, bota na rata. A pessoa na prova de número 44, ela vai ser retificada. Então, retificando... A 44ª prova, a 40ª Maria Eduarda Matos, 1ª colocada. Campeão da prova, Pedro Espírito Santo, seguindo o lugar. Essa é a retificação da 44ª prova. Segundo lugar, Espírito Viana, Minas Tênis Clube. Campeão da prova, Maria Eduarda Matos, do Clube Paciência. Campeão da prova, Maria Eduarda Matos, do Clube Paciência. Atleta Vicente Franco França, pica palco, a Autry Krufe. Por gentileza, a dirigência... Vai virar quando tiver ir ou quando tiver... Faz a virada. Depois que ele será. Só falta, vai ser, Vicente. É, vai fazer 100 segundos. Resultado na 49ª prova, 50 meninos do Renascimento. Em primeiro lugar, Andrea Botelho, Matos, Serra Esportivo. Mais baixo, mais baixo. Marcos, Botelho, Ferreira, Minas Tênis Clube. Terceiro lugar, Henrique Paiva, Olímpico Clube. Segundo lugar, Bernardo Neves, Flores, Botanágua. Campeão da prova, Bernardo Neves. A carregaria. Vamo Rafa! 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 Valeu, Rafa! João Rafa! Com Henrique, 3, 5, e 5,6. Vamo Rafa! Vamo Rafa! Premiação 44ª prova, 100 metros. Fantador bonito pra caramba, eleGO, Gabriel. Domina Rafa! Valeu, filha! Obrigado, você está morto.